Chegando em casa, 10 para as 8 da noite Olha lá, temos orelhinhas de todos os tamanhos aqui no portão Vamos lá, orelhinha deitada é o Alex, o pior é que a orelhinha dele está subindo e o Axel está descendo Ainda bem que tem a fitinha para identificar Vamos ver, vamos ver Quem está aqui? Quem está aqui? Ei galera! Oi câmera, oi! Vicky! Oi pessoal! Uno! Vixe Maria, que galerinha hein! Agora vamos abrir o portão Então é isso aí galera, todos os filhotes caros Cadê o Kirk chegando? É, só o Kirk não estava no portão hein! É isso? Só o Kirk não estava no portão, Cindy, todos os filhotes Kirk, onde você estava seu preguiçoso? Estava dormindo né? Estava com uma cara de sono Então é isso aí Tchau gente! Tchau! 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 Tchau!